Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje teve atualização aí no jogo do patch 7.4, muitas novidades chegaram no jogo Se você não conferiu o vídeo que eu fiz mais cedo, confere lá que eu falei sobre o passe de batalha 8 de graça O sistema de presentes, muitas coisas que chegaram hoje aí no Fortnite Só que é o seguinte, assim como toda atualização importante, os leakers acabam descobrindo vários itens dentro dos arquivos do jogo Skins, picaretas, as deltas né, que podem chegar em breve na loja do Fortnite Vera Royale Então vou aqui mostrar para vocês todos esses itens Começando aqui pelas skins, apenas uma skin lendária foi encontrada, que é a skin do demônio do anjo né galera Eu falei nos vídeos passados que ele seria um estilo desbloqueável para quem já possui a skin do anjo Então manos, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim A notícia ruim é que essa skin do demônio do anjo não será um estilo desbloqueável para quem já tem a skin do anjo tá Mas a notícia boa é que ele será parte do novo pacote do jogo Só que é o seguinte, não é um pacote comum Você comprando o pacote irá ganhar a skin do demônio do anjo A sua mochila, que é essa asa do anjo sombria muito show E também um livro de desafios, que você pode ganhar até 2 mil V-Bucks Ou seja galera, quem compra o pacote poderá ganhar até 2 mil V-Bucks Além da skin do anjo e a sua asa né, muito show Ainda não se sabe o preço desse pacote Mas como estamos falando em 2 mil V-Bucks Se o pacote custar cerca de 20 a 30 dólares Vai valer muito a pena tá ligado Já que mil V-Bucks custa 10 dólares 2 mil V-Bucks custa mais ou menos 20 dólares, certo? Então se o pacote custar cerca de 20 a 30 dólares Eu acho que vale muito a pena Já que estamos falando de uma skin lendária Muito bonita né, com sua mochila E mais 2 mil V-Bucks que você pode estar ganhando Só que esse pacote ainda não foi lançado Só iremos saber o preço correto né Assim que ele for lançado no jogo E obviamente eu vou trazer aqui no canal para vocês O mais rápido possível, certo? E bom, continuando aqui falando sobre as skins Agora de skins épicas Uma skin épica encontrada se chama Lil Whip Que é esse sorvetinho aí manos Que ele faz referência a sorveteria que tem lá no mapa né No bioma de deserto Muito show essa skin E como se trata de uma skin épica né Irá custar 1500 V-Bucks aí no jogo Outras duas skins épicas encontradas São um casalzinho Uma se chama Rebel Que é a versão feminina E tem o Revolt Que é a versão masculina aí né Do robozinho E cada uma irá custar 1500 V-Bucks E vale lembrar rapaziada Que a loja do jogo atualizou junto com o patch 7.4 Ontem eu lembro que a loja não mudou né Tipo ficou mais de um dia a mesma loja A galera não gostou Então hoje com o update A loja mudou automaticamente E tem duas novas skins A skin do Destruidor de Corações Que é uma skin rara né Custa 1200 V-Bucks E também a skin rara da Caveirinha Essas duas skins tinham aparecido lá no Que eles colocaram no site deles né Sobre o evento Compartilhe o Amor Então já foram lançados hoje no jogo Você já pode estar comprando na loja tá E outras duas picaretas também estão na loja De cada conjunto Tem a picareta da Chocolhama Que custa 500 V-Bucks E a picareta Racha Crânio da Caveirinha Que custa 800 V-Bucks E lembrando também que tem o Coração Alado Que é a Zadelta que você pode dar de presente Para um amigo seu aí No Fortnite gratuitamente tá galera E se você gostou desses novos itens da loja E tá afim de comprar Você pode me ajudar né Colocando meu nick BKS Vagabres Lá no Apoi um Criador né Ficaria muito feliz com essa moral Que vocês podem dar aqui pro canal E lembrando também que se vocês apoiarem Qualquer criador de conteúdo Vocês estarão ganhando esse envelopamento de graça Aí no jogo E bom agora falando das mochilas encontradas Dentro dos arquivos certo Três mochilas épicas foram encontradas Uma se chama Board Bag A outra Canister Carrier E a última mochila épica encontrada Se chama Snow Cone Que é a mochila né Da skin do sorvetinho lá muito show E outras duas mochilas foram encontradas Porém da categoria rara Uma se chama Skully Satchel E a outra Sweet Hurt Que é um coraçãozinho ali né Muito bacana E agora né Falando das picaretas galera Duas picaretas da categoria rara Foram encontradas Uma é a pata de um ursinho A pata da ursinha rosa melhor dizendo Então é bem provável Que a ursinha rosa retorne à loja Muito em breve Já que é dia dos namorados E junto com ela né Chegue também Essa picareta Que faz parte do seu conjunto E também tem a picareta Do picolé Que provavelmente né É a picareta do conjunto Da skin do sorvete E manos Outra picareta encontrada É a da categoria em comum E se chama Crossroads Que é essa aí galera E apenas uma Azadelta Foi encontrada Que se chama Ice Cream Cruiser Que é essa Azadelta aí né Do sorvete E obviamente é do conjunto Da skin do sorvete Também E agora falando dos envelopamentos Três envelopamentos foram encontrados E todos são Da categoria em comum Um deles se chama Chromatic O outro Sprinkles E o último Valentine Certo? E por fim falando das danças E gestos encontrados Uma dança É da categoria épica E se chama Daydream Que é essa dança aí E outras duas danças Foram encontradas E são da categoria rara Uma se chama Jambury Que é essa aí E a última dança Barra gestos encontrados Se chama Overdrive Que é essa dança aí Bom rapaziada Esses foram todos Itens vazados Na atualização de hoje Mas lembrando Que nem sempre Todos os itens São vazados Os leakers Já confirmaram Que tem várias skins Dentro dos arquivos Do jogo Que eles não conseguiram Vazar pra nós Ou seja A Epic Games Está protegendo muito bem Essas skins Dentro dos arquivos do jogo Eu acho que isso Não é novidade pra ninguém Que a Epic Games Está protegendo muito bem Os itens Durante essa temporada Então é bem provável Que você se depare Com uma nova skin Ou um novo item Na loja de itens Durante essa semana Beleza? Agora saindo um pouco Aqui dos vazamentos Vou falar sobre outras novidades Que chegaram Na atualização de hoje O pessoal que tem a skin Da Rainha do Gelo Pode estar desbloqueando Três novos estilos Pra ela Você vai ganhar Essa lista de desafios E completando os desafios Você desbloqueia Esses estilos bem bacanas Da skin Da Rainha do Gelo E hoje também lançou Os desafios da prorrogação Que todo mundo pode estar fazendo E ganhando muitas coisas Aí no jogo E lembrando que Se você completar Todos os desafios Da prorrogação Você vai ganhar O passe de batalha Da temporada 8 De graça E os três primeiros desafios Já foram lançados O primeiro deles É para você coletar moedas Em ilhas criativas Em destaque 15 moedas E manos É bem simples Fazer esse desafio Você vai lá No modo criativo Entra em qualquer Ilha em destaque Assim como eu estou mostrando No vídeo E você cata a moeda Que tem no mapa Geralmente ela está Logo no começo Você vai lá E pega a moedinha Bem simples Basta você fazer isso 15 vezes Beleza? O segundo desafio É para você Vascular baús Ou caixas de munição Em um motel Ou em um parque De trailers Sete baús Ou caixas De munição O motel Fica lá no norte Do mapa Perto do prado Da preguiça E o parque de trailers Fica bem perto Aí de via do varejo Entre via do varejo E cabana solitária Beleza? E o outro desafio lançado É para você ficar Entre as 15 melhores duplas Com um amigo Você tem que fazer isso Três vezes É bem simples também Basta você jogar O modo duplas Com um amigo seu Que você completa Esse desafio Facilmente Beleza? Quando os outros desafios Forem lançados Eu vou fazer um vídeo Mostrando como resolver Cada um deles E rapaziada Hoje teve uma mudança No mapa Muito interessante Vocês lembram Dos ovos de dragão? Eu acho que sim Já que eu falei Várias vezes Sobre eles Durante essa temporada Eles foram encontrados Lá debaixo do castelo Congelado No pico polar Pois bem Depois da atualização De hoje Os ovos de dragão Simplesmente sumiram Eles evaporaram Do mapa Ou seja É muito provável Que eles estão relacionados Com a próxima temporada Do Fortnite Eu estou confiando Que eles vão aparecer No trailer Da temporada 8 Junto com O Rei do Fogo Que é a skin secreta Eu acho que os ovos de dragão Os dragões No caso Tem relação sim Com o Rei do Fogo E com certeza Muitas coisas Estão para chegar Ainda na próxima temporada Do jogo Por isso o pessoal Da Epic Games Está apostando muito Na temporada 8 Do Fortnite Battle Royale Já que estamos falando De dragões E não é somente Um dragão Já que vários ovos Foram encontrados Debaixo do castelo E agora Eles sumiram Então provavelmente Eles tem a ver Com a próxima temporada E tem relação Com o Rei do Fogo Também Enfim Deixe sua teoria Embaixo nos comentários Sobre a próxima temporada Sobre o que tem a ver Com os dragões No mapa Também Ou o bunker Também Enfim Tenho certeza Que a próxima temporada Promete demais Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários Qual item Que foi vazado Que você mais gostou E também comente Sobre o pacote Da skin sombreia Do anjo Que você pode ganhar V-Bucks de graça Entre aspas Porque os desafios Você ganha de graça Mas você tem que comprar O pacote com dinheiro Então não é V-Bucks de graça Mas é uma parada Bem inovadora no jogo Deixe sua opinião Embaixo a respeito disso E quando o pacote For lançado Eu vou fazer um vídeo Falando sobre isso Aqui no canal E mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Também Para eles ficarem sabendo Dessas novidades Ou para aquele seu amigo Que adora comprar Novas skins Para ele ficar sabendo Dos itens vazados Na atualização de hoje Caso ele goste de alguma skin Para ele já dar aquela poupada Nos V-Bucks Né galera Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou See you Fui Tchau